O anjo Gabriel, ao anunciar a Maria sua missão celestial, cumprimentou-a, chamando-a cheia de graça. Maria esteve tão repleta de graça que não a teve somente para si, mas em tanta quantidade, a ponto de dá-la também a nós. Não é por nada que a Igreja a chama Mãe da Divina Graça e medianeira de todas as graças. Realmente, Maria foi a fonte generosa da qual todos podemos beber a água da graça de Deus. Não podemos viver sem a graça, visto que sem a graça estamos mortos diante de Deus e por isso viver sem a graça é pretender viver qual morto, sem vida, o que é um absurdo. Recorramos à fonte que é Maria e saciaremos nossa sede de graça e de vida. Maria é medianeira de todas as graças de cuja generosidade todos temos recebido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.